Beleza? Sejam bem-vindos pra mais uma live nesse mês de outubro. Você tá lembrado, né? De segunda a sexta, nesse mês de outubro, eu estou fazendo lives pra você, pra ajudar você a ficar fluente em inglês. Desculpa o atraso aí, tinha marcado pra sete horas, mas eu tô com visita em casa aqui, acabei atrasando um pouquinho. Mas chega mais, que na live de hoje, nós vamos falar sobre os verbos modais, o que são, como usá-los, do que eles se alimentam. Não se preocupe que nessa live você vai sair dela sabendo absolutamente tudo. Antes de começar, lembra de apertar no like, no botãozinho do coraçãozinho aí, pra você me ajudar a divulgar a live pra mais pessoas. Eu fiz uma live essa tarde lá no outro aplicativo, deu 4 mil pessoas ao vivo. Aqui nesse aplicativo aqui no Instagram, eu faço live e chega aí a 50 pessoas no momento de pico. Então, me ajuda aí, na outra rede social o pessoal participou mais. Vamos ver se aqui vocês participam e interagem bastante também. Vai deixando o seu comentário, manda o seu hello, manda o seu good evening, pra eu saber que você tá aí aprendendo inglês comigo. Eu vou dar uma olhada aqui na câmera aqui do celular, na câmera não, na tela, pra ver quem está aqui e dar as boas-vindas pra vocês. Eu tô vendo aqui a Maria Souza, a Marita, também o Giovanni está por aqui, o Marcos, o William, a galera chegando e dando like na live. Estamos com 20 pessoas ao vivo neste momento. Então vamos lá, vamos falar sobre os verbos modais. Vocês sabem que eu não ensino gramática. Por quê? Porque a gramática não funciona e só te atrapalha na busca da fluência. Então eu vou pegar isso aqui, que é um termo gramatical, e vou te explicar ele de uma forma simples, que você vai usar no dia a dia, beleza? Mas só pra te explicar o que são os verbos modais. Eles são verbos, como qualquer outro verbo no inglês, a diferença é que eles têm uma característica específica. Então eu vou mostrar pra você com um exemplo. Essa frase aqui. Eu gosto de ouvir música. Nessa frase eu tenho dois verbos. Eu tenho o verbo gostar e eu tenho o verbo ouvir, escutar. E no meio deles eu tenho um to, porque em inglês, toda vez que eu tenho dois verbos, eu preciso colocar o to no meio deles. E é isso que aconteceu. Então, verbo número um, verbo número dois, o to vem no meio deles. Esse outro to aqui é outra coisa, tá? Foca neste aqui. Então quando tiver dois verbos, o to vem no meio. Rafa, é sempre que isso acontece? Tem outra possibilidade? Na verdade tem. Eu posso fazer a frase desse jeito aqui. I like listening, com ing. Aí você vai falar, Rafa, mas listening é ouvindo, escutando? Não. O ing não é sempre a frase no gerúndio. Nesse caso aqui, por exemplo, ele não é. Você vai traduzir do mesmo jeito. Escutar. Eu gosto de ouvir música. Então vai ficar, I like listening to music. Nesse caso, verbo número um, gostar. Verbo número dois, escutar. Aí eu coloco o ing no final. Então é isso. Toda vez que em inglês eu tiver dois verbos, um depois do outro, eu tenho que fazer uma dessas duas coisas. Ou eu coloco o to no meio, ou eu coloco o ing no segundo verbo. Alguma das duas coisas eu vou ter que fazer. Os verbos modais que a gente vai aprender hoje, por que eles têm esse nome? Porque eles são diferentes. Eu nem uso o to, nem uso o ing. Eu não preciso usar nada. Eu coloco um verbo do lado do outro e pronto. Problema resolvido. Por isso que eles são os verbos modais. Então eu vou dar um exemplo pra você aqui, com o verbo can. I can speak English. Então essa frase é, eu sei falar inglês. Ou então, eu consigo falar inglês. Ou então, eu posso falar inglês. O verbo can, eu posso traduzir ele de todas essas formas, né? Saber, conseguir ou poder. Aqui tanto faz. Qualquer uma das três traduções que você escolher, a frase vai ficar do mesmo jeito, tá? Então, eu sei falar inglês. O can, ele é um verbo modal. Por quê? Porque eu tenho aqui, verbo número um, verbo número dois. Então o verbo saber, ou conseguir, e o verbo falar. Como eu tenho dois verbos um depois do outro, seguindo essa lógica que eu te ensinei aqui, eu precisaria ter o to no meio deles, ou então o ing aqui no segundo verbo, certo? Mas com o verbo modal, que é o verbo can, eu não faço nenhuma das duas coisas. Eu faço só assim. Coloco um do lado do outro e pronto. O problema tá resolvido e a frase tá correta. Então se você colocar, se você falar, I can to speak English, isso aqui tá errado. Você errou a frase, isso não faz sentido. Ou se você falar, I can speak in English, não, isso aqui também tá errado. Isso aqui não faz sentido, certo? Então o can é um dos nove verbos modais. São nove verbos e eu vou te mostrar todos os nove aqui e como usar. E tem mais uma característica. Tem mais uma coisa que faz o can ser um verbo modal que eu vou te mostrar já. Mas antes eu vou dar uma olhada em como estão os likes dessa live. Vamos ver, ó. Tô vendo aqui nenhum coraçãozinho subindo neste momento. Quero ver todo mundo dando like aí pra me deixar mais feliz, mais entusiasmado pra seguir aqui com o conteúdo. Enquanto isso, eu vou dar oi aqui. Parou, qual é o seu nome? Deixa eu ver aqui. O Vinícius está aqui, meu aluno Vinícius está na live. A Rosângela também. A Cristina está por aqui. O Domingos, a Eliane, minha aluna. E uma outra Eliane, que não é minha aluna ainda, mas ela será. Tem também, deixa eu ver. O Júnior, a Milene, a Marita, que tá sempre aqui assistindo as aulas. Fala, oi Rafa, boa noite. Fala, Marita, tudo bem? Quem mais está aqui? Um Murilo, o Douglas. A Patrícia está aqui, já mandou o hello dela. Hello, Patrícia. Você é a Patrícia, minha aluna, certo, Patrícia? Confirma aqui pra mim. O Robson está aqui também. Mandou aqui o nome dele. E é isso aí. Deixa eu ver se são só esses os comentários. Agora sim, tô vendo todo mundo mandando aqui. A Regina, o Milton, o Adriano da Inglaterra. Fala, Adriano. Seja bem-vindo. E o Robson mandou aqui de novo o nome dele. Então, vamos lá. Tô vendo os likes chegando aí. E agora a coisa está ficando boa. Tem mais um detalhe que faz isso aqui ser um verbo modal. Qual é esse detalhe? Pra fazer perguntas, eu vou inverter a ordem das palavras. Então, tá, I can. O I é a palavra número um. O can é a palavra número dois. Pra eu transformar isso numa pergunta, eu vou colocar o contrário. Então, eu vou começar com can. Can, e aqui em vez de I, eu vou colocar you, né? Porque eu vou fazer essa pergunta pra vocês que estão aí me assistindo. Can you speak English? Can you speak English? Você sabe falar inglês? Então, pra fazer a pergunta, eu inverti a ordem, né? Então, em vez de começar a frase com you, eu comecei com can. É a mesma coisa aqui em cima, ó. I can. A única diferença que eu troquei, né? O I por you. E aí eu inverti a ordem. Can you. Então, é isso. As características do verbo modal é... Eu não uso to depois dele. Eu não uso ing depois dele. E pra fazer pergunta, eu inverto. Eu não posso fazer isso com esses verbos. Por exemplo, aqui a frase. I like to listen to music. Eu gosto de ouvir música. Se eu quiser perguntar pra você, você gosta de ouvir música? Eu não posso fazer isso aqui, ó. Like. Like you to listen. To music. Ó, inverti, né? Igual eu fiz aqui, ó. Coloquei o I pro começo e o U depois. Like you to listen to music. Não, isso tá errado. Isso não faz sentido em inglês, né? Você já sabe, eu mostrei pra você na live de segunda-feira. Quando eu te ensinei a usar os símbolos, né? Os verbos auxiliares. Do, does e did. Eu ensinei você que é com eles que a gente faz a pergunta. Então, a frase vai ficar assim, ó. Vou trocar o I por you, que eu tô perguntando pra vocês. Vou colocar o like aqui de volta no lugar dele. Então, ó, igualzinho a frase de baixo. You like to listen to music. Aí a diferença é que aqui eu coloco um do no começo. Deixa eu ver se tá aparecendo pra vocês ou se tá cortando. Aí, tá aparecendo, certinho. Então, eu pus do you like to listen to music. Então, com os outros verbos, eu preciso usar o símbolo, o do, pra fazer perguntas. Com os verbos modais, não. Eu vou só inverter a posição, como eu fiz aqui. Beleza? Alguma dúvida? Se estão entendendo por enquanto, eu posso seguir com os próximos exemplos. Lembrando, nós temos nove verbos modais pra ver na aula de hoje. Deixa eu só ver aqui se vocês estão dizendo alguma coisa. O Marcos, meu aluno, tá falando aqui, ó. Teacher, esse to depois do verbo like, sempre é obrigado colocá-lo. Você pode não usar, Marcos, mas se você não usar, você vai ter que colocar o ing no segundo verbo. Entendeu? Alguma das duas opções você tem que fazer. Alguma das duas. Nesse caso aqui, não faz diferença. Você escolhe. Ou você fala I like to listen ou I like listening, com ing. Alguma das duas você tem que fazer, tá? Em alguns casos, você não pode escolher. Ou vai ter que ser um, ou vai ter que ser o outro. Mas eu não vou me aprofundar nisso hoje, porque é uma coisa mais complicada de explicar. Mas nessa frase aqui, tanto faz. Beleza? O que você não pode é não usar o to, não usar nada, porque isso é característica dos verbos modais. Teacher, to depois do like. É, isso eu acabei de responder aqui, a pergunta do Marcos. Diz aí, Marcos, se você entendeu, senão eu explico aqui de novo. Deixa eu ver se teve alguma outra pergunta. Aqui eu tô falando Marcos, tá? O perfil dele tá escrito Pedro, mas na verdade é o meu aluno Marcos que tá usando esse perfil aí. A Giza falou que ela tá aqui, a Patrícia falou que sim, ela é a minha aluna, fala Patrícia. O Hi Dear disse aqui, o Robson, a Anne mandou um oi, o Gilson mandou um boa noite. Gilson, você também é o Gilson, meu aluno? Confirma aí pra mim, porque às vezes pelas fotos eu não reconheço vocês. A Regina mandou um hello e é isso aí. Opa, depois do listen. Ah, entendi, Marcos, você tá perguntando desse to aqui, né? Sim. Então, memoriza assim, ó, o listen vai sempre vir junto com o to, tá? Os dois não se desgrudam. Um caso ou outro você não vai usar, mas na grande maioria das vezes você vai falar listen to. É como o go, né? O verbo go, deixa eu apagar aqui, esse aqui, já deu exemplo aqui, vocês já entenderam, né? O verbo go, ele vai vir sempre com o to. Então, se eu usou o go, automaticamente já bota o to junto, porque vai ser sempre assim. Tem exceções? Tem. Uma ou outra. A maioria das vezes vai ser go to, vai ser listen to. Então, não basta você memorizar o verbo, sempre memorize a palavra que vem depois dele. Alguns verbos têm essa característica, né? Sempre vêm acompanhados de uma outra palavrinha, então você já memoriza os dois juntos. Beleza? Então é isso, agora que eu tô lembrando que eu esqueci de avisar o pessoal nos grupos de WhatsApp. Bom, mas acho que eles estão lembrando, né? Do horário da aula. Alright, então vamos lá, vou apagar aqui. Já fomos o primeiro exemplo, que é o verbo can. Agora eu vou mostrar outro pra você, que é o verbo could. Could nada mais é do que o can no passado. Então se eu falar I can, eu tô dizendo eu sei, eu posso ou eu consigo. O could, que é o passado, se eu falar I could, eu tô dizendo eu podia, eu sabia ou eu poderia. Ok? Então é isso, uma dessas três possibilidades. Vou fazer a frase aqui. I could swim well. Então você pode traduzir de qualquer uma das formas. Eu posso falar. Eu podia nadar bem. Eu sabia nadar bem. Eu conseguia nadar bem. Então qualquer uma das três traduções do could vai dar certinho aqui. O could é um verbo modal, por quê? Porque eu tenho o verbo número um, o verbo número dois, e não estou colocando um to no meio. Também não estou colocando ING aqui no segundo verbo. Isso faz ele ser o tal do verbo modal. Beleza? E pra fazer pergunta, eu vou inverter a posição. Vai ficar could you swim well? Então a pergunta ficou, você sabia nadar bem? Ou você podia nadar bem? Ou então, você conseguia nadar bem? É isso. Só inverto a ordem delas. Certo? Agora que vocês já entenderam o que é um verbo modal, né? Que eu inverto a posição pra fazer pergunta, que eu não uso to, que eu não uso ING. Agora que isso já ficou claro pra vocês. Eu não vou mais usar esse nome, verbo modal. Eu não vou usar mais a parte gramatical. Porque vocês já entenderam. E lembrando, a gramática não vai te ajudar a falar inglês. Então agora nós vamos ver de forma mais natural. Eu vou simplesmente escrever os verbos no modais aqui e dar exemplos pra você. Você vai ver que todos os exemplos não vão ter to, não vão ter ING. E toda vez que eu fizer a pergunta eu vou inverter a posição. Beleza? Então já fica subentendido. Vimos o quem? Vimos o could. O próximo vai ser would. Would. Would é o ria do português. Por exemplo, se eu falar would like. Would like. Like é o verbo gostar. Com o ria no final fica gostaria. Então, would like é gostaria. Would have. Have é o verbo ter. Com esse final aqui, teria. Would have é teria. Mais um exemplo. Would. Would drive. Drive é o verbo dirigir. Com o ria fica dirigiria. Ok? Então é isso. Toda vez que eu colocar o would, eu tô colocando o ria do português. Alright? E aí como que a gente faz uma frase? Pegar um exemplo aqui. Já que eu escrevi três, vou dar três exemplos. I would like to go. Eu gostaria de ir. Sentir no meio. I would have a dog. Eu teria um cachorro. I would drive a Ferrari. Ferrari. Eu dirigiria uma Ferrari. Ok? Então é isso. Sempre traduz ele como ria. Ou melhor, sempre não. Tem algumas exceções. A gente também usa o word pra fazer umas frases no passado. Mas é bem raro e eu também não vou entrar nisso hoje. Pra não dar um nó na sua cabeça. Beleza? Mas é isso. Então ele é o ria do português. Agora eu vou pegar essas mesmas frases e vou transformar elas em perguntas. Você já sabe como eu faço isso. Primeira coisa, colocar a interrogação. Obviamente. Segunda coisa, o que eu tenho que fazer? Como é que é? Não vou ouvir. Fala aí. O que eu tenho que fazer? Tenho que inverter a posição. Isso aí. Parabéns. Que bom que você está prestando atenção. Então eu vou apagar esse I. Vou colocar you. Que eu estou fazendo a pergunta pra vocês. E vou colocar aqui. Vou espremer aqui. Would you like to go? Would you have a dog? Would you drive a Ferrari? Ok? Então é isso. Por pergunta eu inverto a posição. Beleza? Vou dar uma olhada aí nos comentários. Lembrando. Dá o like na live. Saiu um estudo científico essa semana e estava dizendo que alunos que assistem live de inglês e apertam no botão do like, ele aprende três vezes mais. Entendeu? É um estudo científico. É verdade isso aí. Tá bom? Então você tem que apertar no like. Dá like aí nessa live. Beleza? E você pode também compartilhar essa live. Às vezes o pessoal manda vídeo enchendo o saco, vídeo de política, um monte de chatice. Manda um conteúdo que vai de fato adicionar alguma coisa na vida da pessoa. Manda um convite pra ela assistir uma live de inglês. Beleza? Deixa eu ver aqui nos comentários só. Estamos com bastante gente. 23 pessoas já me deixa emocionado. Deixa eu ver o nome de vocês aqui. A Ana Apolinário tá aqui. Fala Ana. A Angélica. O Luan Martins. Fala Luan. Aqui é meu aluno também. A Deusa tá aqui. O Vitor. Quem mais tá aqui? A Cleusa. O Fredson. O Marcelo. A Cleide. A Jussara. A Tamires. O Edivaldo. Tem muita gente aqui. Deixa eu só ver se teve algum comentário. A Maria Fernanda, que veio me seguindo lá da rede social vizinha. E já tá aqui assistindo a minha live de novo. Duas lives do mesmo dia. Essa que é aprender inglês. Deixa eu ver, Fê. Você falou o like. Não entra como verbo modal. Mas would sim. Então, por exemplo. I would like going to mall. Ou I would like to go to mall. Está certo? Peraí, deixa eu ver. A primeira tá errada. Você falou I would like going to mall. A segunda. I would like to go to the mall. Faltou só o the. Se você colocar o the ali. The mall. Aí tá certinho. Eu gostaria de ir no shopping. O que eu não posso é colocar o to aqui no meio. Entre o would e entre o like. Aqui não. Ok? Mas esse to que tá aqui. Preciso. E preciso do outro to depois. Como você completou a frase, né? To go to the mall. Ir no shopping. Então fica assim mesmo. To aqui e to depois. Beleza? Deixa eu ver aqui o que mais. Vamos ver se tem um comentário mais antigo aqui que eu deixei passar. Lembrando, pessoal. Aqui tem a função. Boa noite. Mandou aqui qual o nome dela. A G-SU-ISIS. É isso? Eu imagino que seja ISIS. Opa! Depois do LESSEN. Aqui era o comentário do Marcos. Então aqui tem uma função. Tem um botãozinho de perguntas. Vocês estão vendo aqui. Tem um ponto de interrogação. Vou desenhar pra vocês. É um ponto de interrogação dentro de um balãozinho. Aperta nesse aqui e mandem as mensagens de vocês aqui. Mesmo que não seja uma dúvida. Mesmo que seja só um oi, um boa noite. Manda aqui que fica muito mais fácil de eu achar, de eu visualizar. Como eu tô fazendo a live com a câmera de trás do celular. Aí eu acabo perdendo algumas mensagens. Estou vendo. O Padre Fabrício está aqui. Meu aluno. Fala, Padre. Tudo bem? Acompanhando hoje para muitas... Para muitas o quê? Não entendi. A Wesleyan. Ah, o Wesleyan que também veio da outra rede social, né? O Brandon aqui mandou uma mensagem que eu não entendi. Ali ficou metade em inglês, metade em português. Ah, my first time here. Minha primeira vez aqui. Seja bem-vindo, Brandon. A Maria Eduarda mandou boa noite. Fala, Maria. Sou do Ceará, disse o Brandon. Fala, Brandon. Ele tá até sem camisa na foto, que deve estar um calorzão lá no Ceará, né? Aqui tá meio frio em São Paulo hoje. Beleza, vou apagar aqui o word. Vocês já entenderam como usar essa palavra aqui. Lembrando, estamos fazendo a live sobre verbos modais. Verbos modais são aqueles que não usam o to no meio, quando tem dois verbos. Ou que não usam o ing no segundo verbo. Ou que a gente inverte pra fazer pergunta. Já vimos três deles aqui. É o can, o could e o would. E agora nós vamos ver o may. Vou escrever aqui de preto. May. E eu já vou ensinar junto com outro. Com might. Por quê? Porque os dois são a mesma coisa. May e might são a mesma coisa. A gente usa pra falar de probabilidade. Então, por exemplo, como eu posso traduzir eles? Eu posso, por exemplo. Eu posso me atrasar. Eu tô falando de uma probabilidade. Então, eu posso falar I may be late. I may be late. Or I might be late. Os dois são exatamente a mesma coisa. Aí você vai falar, Rafa, mas você traduziu como posso. Você não falou que o posso era o can? Sim. Falei. Você não está ficando maluco. Não ainda. Então, o can realmente é poder. Porém, eu uso o can quando eu tô falando de poder no sentido de conseguir fazer alguma coisa. Por exemplo, eu posso falar inglês. Eu consigo falar inglês. Aqui não é no sentido de conseguir. Ah, eu vou conseguir me atrasar. Não. Aqui é no sentido de probabilidade ou de possibilidade. Então, eu posso me atrasar. Pode ser que sim. Pode ser que não. Pode ser que eu chegue no horário. Entendeu? Então, essa é a diferença. O can é poder no sentido de conseguir. O may é poder no sentido de que eu tô falando de uma probabilidade ou de uma possibilidade. Aí você vai falar, Rafa, você é um mentirosão. Porque eu já estudei inglês e meu livro de gramática dizia que o may é quando eu tenho mais probabilidade e o might é quando tem menos probabilidade. Então, você é um mentiroso. Você está me ensinando errado. Não, meu amiguinho. Eu digo a verdade pra você. Os dois são a mesma coisa. Realmente, se você pegar um livro de gramática, por exemplo, e for ver o que eles explicam sobre may e might, você vai ver que eles dizem realmente isso. Então, quando eu falo I may be late, eu posso me atrasar, é uma possibilidade maior. Eu tô quase garantindo pra você que eu vou me atrasar. Agora, quando eu falo I might be late, é uma probabilidade menor. Significa que, ó, eu posso me atrasar, mas pode ser que não. Não tô na dúvida, tô te avisando só por via das dúvidas, né? Isso é o que diz a gramática. Só que o que diz a vida real, né? Na vida real, se eu uso os dois como sinônimo. Tanto faz, não tem diferença, né? Então, eu tive a minha escola de inglês aqui em São Paulo de 2017 até 2020. Eu fechei minha escola por causa da pandemia. Então, foram quatro anos de escola. Nesses quatro anos, todos os professores da minha escola, eles eram nativos. Ou seja, eles eram americanos, ingleses, escoceses, australianos. Eu tive professores de várias nacionalidades lá, trabalhando na minha escola. Eu tive, mais ou menos, nesses quatro anos, 45 professores diferentes. Eu juro pra você, pra todos eles, eu perguntei sobre may e might. E todos eles disseram a mesma coisa. Eles disseram, não tem diferença. Os dois são iguais, simplesmente você escolhe qual você quer usar. Certo? Então, olha aqui o que eu tô falando pra você, né? Como é importante você aprender o inglês da vida real e não o inglês da gramática. Porque o inglês da gramática não é o inglês da vida real. Quer outro exemplo? Então, inclusive, um exemplo com um dos meus professores lá na escola, né? Por eles serem todos nativos, alguns deles falavam português, mas mesmo assim, mais ou menos, né? Não eram 100% fluentes. Então, eu dava aula de português pros professores da minha escola, pra praticamente todos eles. E eu lembro até hoje, eu tava dando uma aula, aí eu perguntei pra um desses professores, perguntei em português. Eu falei, e aí, como foi o final de semana? Aí ele falou, foi muito legal. Eu saí com a minha namorada, nós comemos, nós bebemos, nós dançamos. Aí eu falei, pô, maravilha. Sua frase tá certinha, mas certinha até demais. Porque no dia a dia, a gente não costuma usar nós. A gente costuma usar a gente. Então, eu corrigi a frase dele, eu falei, não está errada a sua frase. Mas pra ela ficar mais natural, você tem que dizer assim, eu saio com a minha namorada, a gente comeu, a gente bebeu, a gente dançou. Certo? Então, esse é o português mais natural do dia a dia. Isso aqui, a gente vê só nos livros. Tem pessoas que falam nós, mas a grande maioria fala a gente. Se você for mandar uma mensagem no WhatsApp, você vai falar, a gente tá aqui, a gente tá aqui no mercado, vem pra cá, estamos falando você, a gente tá aqui no restaurante. Você pode até falar, nós estamos, mas é muito mais comum a gente. Então, você não quer falar igual um robô, você não quer falar igual um alienígena, você quer falar inglês de forma natural. E na vida real, may e might são exatamente a mesma coisa. Beleza? Agora, pra fazer perguntas, eu vou fazer a pergunta apenas com may, porque a gente não faz pergunta com might. Até dá pra fazer, mas absolutamente ninguém faz perguntas com might. Não é comum de fazer. Então, a pergunta vai ser, May I go to the bathroom? Só uma dúvida, vocês me ouvem bem quando eu tô assim de costas? Porque eu tô escrevendo e falando, dá pra vocês ouvirem bem? Diz aí nos comentários se dá ou não. May I go to the bathroom? Então, eu posso ir no banheiro? May é poder. Eu posso ir no banheiro? Aí você vai perguntar, Rafa, posso fazer essa pergunta aqui em vez de may e usar can? Pode, pode fazer. Não tem problema. A única diferença é que o may é um pouco mais educado. Então, algumas pessoas vão preferir usar o may, mas se você fizer com can, não tem problema. Alright? Então, aqui ó, já matamos duas numa cajadada só, né? May e might. Vou apagar aqui a lousa pra gente seguir pro próximo, mas não antes de eu dar uma olhada nos comentários e ver aí o que vocês estão dizendo e ver se vocês estão dando like na live, hein? Se não der, eu vou ficar bravo. Vou parar a live agora mesmo. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver aqui. Voltar do começo. A Isis falou aqui verdade, não sei do que que era verdade. Can significa lata também, né? Sim, a palavra can pode ser a palavra lata. Por exemplo, lata de cerveja, lata de refrigerante. A Maria falou, me confundo muito em I will e I've. É isso mesmo? Do I have na pronúncia. Mas como assim? Eu não entendi. Primeiro, você escreveu aqui? Acho que você acabou escrevendo errado, porque você escreveu isso aqui. Isso aqui não existe. Eu imagino que você tá falando disso aqui, né? Que é o I will, né? Então a pronúncia é ao, ao. E o outro aqui é o I've, que é o I have abreviado. I've, I've. É isso aí, Maria? Esse aqui era isso que você tava perguntando? Se não, me diz aí que eu já explico pra você. Deixa eu ver mais algum comentário aqui e vê se os likes estão chegando. Se não, eu vou ficar bravo. Deixa eu descer aqui. Já vi todos os comentários pra cima. Agora vamos ver pra baixo. Yes, thank you, disse a Fabiana. Thank you pelo quê? Não sei. Mas de nada. A Fernanda falou sim. O Brandon falou can. Quer dizer lata também? Já respondi, né? Ah, elas estavam respondendo o Brandon. Olha que legal. Além de participar da aula, elas ainda estão ajudando os outros colegas. Que maravilha. O Marcos falou. Teacher, toilet é usado sempre pra banheiro de casa também. Ou é só bathroom. Você pode usar toilet, mas toilet é especificamente o vaso sanitário, né? Toilet. Por isso que normalmente a gente usa bathroom, né? Se eu não me engano, na Inglaterra eles usam um pouco mais a palavra toilet. Nos Estados Unidos é mais bathroom mesmo, ok? Mas eu vou sempre preferir a palavra bathroom. Deixa eu ver o que mais aqui. I will can. Brandon, isso não é possível. Usar I will can. Eu sei, imagino que você tá brincando, né? Eu vou poder. Você tá brincando, mas só pra deixar claro, isso não é possível em inglês. Nem em português, inclusive. Eu não sabia, disse Fabiana. Não sei o quê exatamente. A Maria Eduarda disse, isso mais na pronúncia. É bem complicado, tem bastante palavras que são abreviado. Isso, exatamente. A gente emenda essas coisas. Até, inclusive, eu esqueci de dar o exemplo do would. A gente fez as frases com I would. E aqui também tem uma abreviação. Eu vou fazer assim. I'd. Ok? Então, I would, a pronúncia fica I'd. I'd. Toda abreviação, ela vem pra facilitar. Se você tiver dificuldade de fazer, então não faz. Então faz a forma longa mesmo, né? Não faz sentido eu usar uma coisa que é pra facilitar, se não tá facilitando, se tá deixando mais difícil, né? Então, você pode decidir, abreviar ou não. O Brandon falou, restroom é banheiro público, exatamente. É isso aí. Então, seguindo... Opa! Chegou uma pergunta aqui na função de perguntas. Olha que mancada minha, né? Ele já tá deixando passar. Sim, dá pra ouvir bem. Disse a Tânia. Maravilha. A Tânia Júlio. Tem um perfil compartilhado. Quem é lata também? Falou a Fabi. I'd like you. I'd like you seria eu gostaria de você. Não. Você até pode fazer a frase assim, ó. Deixa eu apagar aqui. I'd like you to. Faltou um to no final. I'd like you to. Que é eu gostaria que você... E aí você completa. Por exemplo, eu gostaria que você me desse um presente. Gente, eu gostaria que você estivesse aqui. Eu gostaria que você fizesse qualquer coisa. Aí eu completo. O pessoal tá em altas conversas aqui nos comentários. Beleza. Então, seguindo aqui. Próximo verbo modal que nós temos. Deixa eu dar uma olhada na minha cola. Vai ser o must. Então, must é a palavra deve em português. Então, por exemplo. Você deve fazer isso. You must do that. You must do that. Você deve. Você tem que. Você tem que fazer isso. Então, must é um verbo modal porque não tem to no meio. Verbo um, verbo dois. Não tem to. E nem o ing aqui. Alright? E eu posso fazer perguntas com must. É que não é muito comum, mas a gente pode fazer. Então, um exemplo vai ser must I sign this. Must I sign this. Eu devo assinar isso? Vamos supor que você me deu um contrato e eu falo eu devo assinar isso? Must I sign this? Ok? Então, é isso. Estou pensando aqui na Maria Fernanda, que ela já assistiu essa mesma live de tarde. Eu estou dando, inclusive, o mesmo exemplo. Vou tentar mudar aqui, Fê. Mudar os exemplos para você não ver exatamente a mesma live de novo. Pelo menos mudar alguma coisinha. Mas, é isso. Então, must é o que a gente usa para dizer dever. Eu devo, né? Quando você está dando uma ordem para a pessoa. Por exemplo, you must stop. Você deve parar. Você tem que parar. É isso que eu uso. Ok? Posso apagar aqui. Seguindo para o próximo. Próximo da minha lista é o... Quando eu olho aqui, vocês sabem que eu estou olhando na minha cola, né? O meu notebook está aqui. É o shall. E aqui também eu vou ensinar dois juntos. A palavra shall e a palavra will. Por que eu estou ensinando os dois juntos? Porque os dois são sinônimos. Eu uso eles para fazerem frases no futuro. Por exemplo, I will... Tentando pensar em um exemplo diferente aqui. I will study more. I will study more. I shall study more. Os dois são a mesma coisa. Eu vou estudar mais. I will study more. I shall study more. Ok? Você pode não ter visto shall, talvez, nenhuma vez na sua vida, porque ele não é tão comum. Ele é mais comum, principalmente na Inglaterra. Para um americano, isso acaba soando muito formal. Então, a gente vai preferir usar o will sempre. Que, aliás, eu posso abreviar, né? Posso fazer assim. Aí a pronúncia vai ficar... I'll... I'll study... I'll study... I'll study more. Ok? Deixa eu só deixar aqui inteiro, para vocês verem direitinho. I will. E aqui, eu posso trocar, né? Eu estou fazendo o exemplo com I, mas eu poderia, por exemplo, trocar por you. Então, você vai estudar mais. Eu poderia trocar por she. Ela vai estudar mais. Eu poderia trocar por he. Ele vai estudar mais. Porém, com shall, eu só posso usar ou I, como está aqui, ou we. Então, nós vamos estudar mais. Você não vai ver essa frase aqui, ó. She shall. Ela vai. Não. Com a palavra shall, eu não uso nem he, nem she, nem they. É só esses dois. É só I e we. Só esses dois. Beleza? Tem uma outra possibilidade para o shall. Para o shall, eu também posso usar ele substituindo o let's. Então, se eu falar para você... Deixa eu apagar esse exemplo aqui. Let's go. Let's go. Que significa vamos, né? Por exemplo, vamos no shopping. Let's go to the mall. Isso é uma frase afirmativa. Eu não posso usar ele para fazer uma pergunta e falar let's go. Estou indeciso. Let's go. Não. Para quando eu estiver perguntando, eu uso shall. Shall we go? Shall we go? All right? Então, essa é o que eu uso para pergunta. Na afirmação, tem que ser let's. Você até vai ver algumas pessoas falando let's go, fazendo pergunta. Mas, o mais correto é você usar o shall we. All right? E... Então, eu já fiz a pergunta com o shall. Agora, voltando. Will. Deixa eu até colocar ele aqui no lugar. Will. Fazendo perguntas com o will. So, will you... Will you call me? Você vai me ligar? Will you call me? Você vai me ligar? Então, ó. Invertir a posição para fazer uma pergunta. Beleza? Faltam exatamente... São nove verbos modais. Faltam um... Um, dois... Faltam dois? Não, falta um só. Caramba. Passou rápido agora. Tá faltando apenas um. All right? E antes de ver esse último, eu vou ver aqui o que vocês estão dizendo. O que vocês estão participando bastante hoje. A Débora está aqui na nossa live. Fala, Débora. Também está aqui a Marlene. O Brandon falou... I will stay here tomorrow. Eu vou estar aqui, né? Brandon, você está falando desse estar no sentido de, por exemplo, eu vou fazer a live amanhã e você fala, eu vou estar aqui amanhã. Vou estar aqui para assistir, certo? Se for isso, não é o stay que você vai usar. Deixa eu colocar aqui. O verbo stay, ele é estar. Ele é o verbo estar. Mas se você pensar estar, você vai acabar confundindo ele. Você vai falar, Rafa, mas não é o verbo to be, que é o verbo estar. Então, para evitar essa confusão, eu vou traduzir ele diferente. Eu vou traduzir ele como... Caramba, como eu posso traduzir? Ficar... Como dormir. E eu já vou te explicar o porquê. Dormir. Por quê? O stay é ficar num lugar no sentido de que você está passando a noite. Por exemplo, eu viajei e fiquei em um hotel. Então, este ficar em um hotel significa que eu dormi nesse hotel. Então, eu vou usar o verbo stay. I stayed no passado. E lembrando, na live de quarta-feira eu te ensinei a pronunciar os verbos no passado. Se você não assistiu, vá lá ver o replay da live. I stayed at a hotel. Então, eu fiquei num hotel. Fiquei porque eu dormi num hotel. Nesse caso, Brandon, na frase que você fez aí, você está falando... Eu vou estar aqui amanhã. Eu vou estar aqui não é no sentido de eu vou dormir aqui amanhã. Não é no sentido de eu estarei presente aqui amanhã. Certo? Se for isso, então você tem que falar... I will be... I'll be here tomorrow. Então, vai ser tipo... Eu estarei aqui amanhã. Beleza? E lembrando, você não estará aqui amanhã. Porque amanhã é sábado, amanhã não tem live. As lives são de segunda a sexta. Então, ontem foi feriado, não teve. E amanhã, final de semana, sábado ou domingo, não vou fazer. Deixa eu descansar um pouquinho também. Eu sei, eu amo vocês, mas vamos descansar no final de semana. Deixa eu ver aqui se veio mais algum comentário, se vocês entenderam. A Maria falou... Quando se tem dois T's, uma única frase, então um tem que ficar de fora para se repetir a mesma palavra. Para não repetir o mesmo som. Exatamente, Maria. Deixa eu ver se eu consigo pensar num exemplo aqui para te dar. Por exemplo, o verbo want. I want to. Deixa eu completar aqui. I want to eat. Eu quero comer. I want to eat. Você tem o want, que termina com T. To, que começa com T. Então, eu não vou fazer duas vezes. Eu vou fazer uma vez só. Eu vou fazer want to. Want to. Então, eu vou juntar. Vai ficar assim. Want to. I want to eat. Alright? Ou então, eu posso até fazer o wanna, né? Que é a junção do want to. Aqui eu juntei só na pronúncia, tá? Porque essa escrita não existe. Eu estou só escrevendo a pronúncia. Mas eu posso usar isso aqui também. Wanna. I wanna eat. I wanna eat. Eu quero comer. Beleza? Vamos ver aqui mais algum. Must é uma obrigação, né, teacher? Eu perguntei o Marcos. Yes. Você usa pra dizer uma coisa que a pessoa tem que fazer. Peraí. Calma aí que eu perdi um comentário aqui. Que eu estou voltando aqui pra achar. Teacher, na frase eu estarei em casa às 10. Seria com be também nesse caso? Sim. I will be home at 10. Porque tudo bem. Você vai dormir na sua casa. Mas você quer dizer que eu vou estar presente na minha casa. Então, nesse caso é o be. Pode ser see you tomorrow. Te vejo amanhã. Yes. Pode ser. Deixa eu ver o que mais. O Brandon falou ok. E o get, né? O get, ele demanda uma live inteirinha só dele. Inclusive, eu já fiz várias vezes lives sobre get aqui no perfil. Hoje eu não vou entrar nesse assunto, Brandon. Mas a gente pode ver aí nas próximas lives, sim. Yes. I will call you later. Eu vou te ligar. Isso aí. Me diga. Vamos ver o que mais aqui. Must é uma obrigação. Eu já vi esse comentário do Marcos. I must do that. Nessa frase não está correta, Brandon. I must, né? Acredito que foi o erro de digitação. Vai ser só I must. I must do that. O que mais aqui? Ah, as outras eu já vi. Agora deixa eu descer e ver os últimos comentários. Também já vi todos. Yeah. Estive aqui na função de perguntas. Também não tem nenhuma. Então vamos para a última. Para o último verbo modal. De todos esses nove que você está aprendendo hoje. Que vai ser a palavra should. Should é o verbo deveria. Ou seja, você usa para dar conselhos. Como you should find a new job. Então você deveria achar um novo emprego. Você deveria encontrar um novo trabalho, um novo emprego. Então should é a palavra deveria. Você deveria. Eu posso usar ele para fazer a pergunta. Eu tenho que fazer aquilo. Inverter a posição. Eu vou até mudar aqui. Should I. Porque a gente pede o conselho para a gente. Should I. Should I. Should I. Deixa eu ver. Should I exercise more. Então eu deveria fazer mais exercícios. Mais atividade física. Eu estou perguntando. Eu deveria fazer mais exercícios. Should I exercise more. Ok? Então é isso. Não tem um to aqui no meio. Entre os dois verbos. Não tem ing aqui no final. E para fazer pergunta eu inverti a posição. Essas são todas características de um verbo modal. Beleza? Então esses são os verbos modais em inglês. Mas lembrando. Você não precisa saber esse nome. Você não precisa saber nada de gramática. Você precisa saber falar. Você precisa saber usar. Como eu fiz aqui. Dei um exemplo de cada. É isso que você precisa. Não se atente em memorizar nomes. Porque não serve de nada. Eu tenho certeza que se você chegar para um americano. E falar para ele. Você sabe o que é um verbo modal? Talvez ele não saiba o que é. Da mesma forma que eu falo para você. Você consegue fazer uma frase no pretérito imperfeito? Talvez você fique. Nossa, pretérito imperfeito? Qual que é esse mesmo? Porque a gente já não lembra mais. Os nomes gramaticais que a gente viu na escola. No entanto. Você fala português fluentemente. É a mesma coisa o inglês. Você não precisa saber os nomes gramaticais. Você precisa saber falar. E com certeza os americanos já não lembram quase mais nada. Do que eles aprenderam de gramática na escola. Beleza? Talvez eles nem tenham aprendido esses nomes. Ok? Então você precisa aprender inglês. De forma natural. Da mesma forma que você aprendeu português. Beleza meus amigos? Então vamos lá. Agora eu vou virar aqui a câmera do celular. Para a gente responder as dúvidas. Se é que tem dúvidas. A Regina está falando. Como fazer aula com você? Regina, você precisa ser aluna do English Non-Stop. Que é o meu curso online. Neste exato momento as inscrições estão encerradas. Em breve vai ter uma nova turma. Me manda uma mensagem no privado. Que aí a gente vai conversando por lá. E eu te mantenho avisada. Beleza? Estarei te assistindo na próxima segunda-feira. Eu já disse a Marita. Beleza Marita. A Marita já está aqui há muito tempo. Seguidora antiga. Eu estou sempre... Às vezes vocês acham... Pô, o Rafa não repara em mim aqui. Mas eu estou sempre vendo a carinha de vocês aí. E principalmente quem é seguidor mais antigo. Eu estou sempre vendo. Sempre lembrando. You'll be here in your house. Disse a Fabiana. Fabi, essa sua pergunta não está fazendo muito sentido. Eu não entendi nem em português o que você quer dizer. You'll be here in your house. Você está aqui na sua casa? Explica pra mim. Fala em português o que você quer dizer. Que aí eu traduzo corretamente pro inglês. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Não. É isso aí. A Regina falou ok. Então ela vai mandar mensagem. Não esquece. Manda no privado. Terminando aqui. E é isso, pessoal. Então encerramos. Lembrando. Durante o mês de outubro. Estaremos juntos de segunda a sexta-feira. Fazendo lives aí. Geralmente na parte da noite. Certo? Eu estou fazendo lives. Duas lives por dia. Eu faço também na rede social vizinha. Que eu não posso dizer o nome aqui. Porque senão o Instagram reduz o meu alcance. Beleza? Então você tem a oportunidade de assistir a matéria duas vezes. As outras lives que eu fiz estão todas disponíveis aí no meu perfil. É só você dar uma olhada que você consegue assistir as aulas que eu fiz na segunda, na terça e na quarta-feira. Deixa eu ver aqui. O Pedro perguntou. Teacher, na frase I'll stay at home at 10pm, tem que usar os dois at. Marcos, na verdade é I'll be at home, né? Não é I'll stay. I'll be at home at 10pm. O primeiro at, antes do home, você não precisa usar. Por exemplo, eu quando estou fã eu não uso esse at. Então esse primeiro at é opcional e eu recomendo que você não use. Então a frase vai ser I'll be home at 10. Ok? E nem o pm você precisa. Quer dizer, tudo bem, nesse caso você poderia dizer, né? Porque eu não saberia se é 10 da manhã ou 10 da noite. Mas na maioria das vezes você não precisa usar nem am nem pm. A Maria Eduarda falou, primeira vez assistindo a live. Beleza, Duda? Volto sempre. Segunda-feira estaremos aí novamente. Lembrando, vocês podem, quando eu terminar a live aqui, vocês vão lá no meu perfil, na minha bio, você pode acionar o sininho lá. Tem o sininho de notificações, igual tem no YouTube. Você aperta lá no sininho e aí o Instagram vai te avisar toda vez que eu postar um vídeo, toda vez que eu estiver ao vivo, né? Então eu tenho aqui quase 100 mil seguidores no Instagram, mas eu tenho certeza que a maioria das pessoas nem vem quando eu posto os vídeos, né? Porque o Instagram não avisa todo mundo. Vocês podem também estar nos meus grupos de WhatsApp, assim a comunicação fica mais fácil, né? Ah, a Fabi falou, é, você está na sua casa? Então a frase é, are you home? Simples assim, três palavras. Are you home? Você nem precisa falar, at your house. Are you home? Só isso já é o suficiente. I loved your class, disse o Brandon. Brandon, você também é novo aqui, né? Eu não lembro de já ter te visto por aqui. Então seja bem-vindo, não esqueça de ativar as notificações pra você ver toda vez que eu postar alguma coisa. Have a good afternoon. Uma boa tarde? Não, a good night. Uma boa noite. Eu não sei em que lugar você está do mundo, mas pelo menos aqui no Brasil já é de noite. Deixa eu ver mais alguma coisa aqui, mais algum comentário. Minha primeira vez também, disse a Lívia, tá vendo? Tem muita gente que já me segue há algum tempo e às vezes nunca viu uma live minha, porque o Instagram não avisa todo mundo, infelizmente. Boa noite e até a próxima. Boa noite, Marita. Até segunda. Segunda vou assistir novamente, disse a Lívia. Nos vemos na segunda, Lívia. Good night. Obrigado, disse a Fabi. Good night, Fabi. Então, pessoal, é isso. Bye, bye. Have a good night. Have a nice weekend. Um bom final de semana. E vejo as senhoras e senhores, ladies and gentlemen, na segunda-feira. Good night. See you. Essa gravação vai estar disponível daqui a pouquinho. Vocês já podem assistir o replay. Bye, bye.